então aqui não dá pra fazer a cruz tá então aqui é só seguir fazendo um ponto alto uma correntinha até o final aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto então colinha azul novamente uma duas três quatro correntinhas viro então aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto seguinte um ponto alto ok uma correntinha agora vou pegar aqui por trás um ponto azul um ponto alto uma correntinha novamente vou repetir por trás no ponto azul um ponto alto uma correntinha pela frente um ponto alto aqui vai ficar dois azul lá atrás dois azul aqui na frente tá então agora vou pegar atrás é só repetir tá bom então aqui atrás um ponto alto uma correntinha aqui atrás um ponto alto uma correntinha agora é só pegar os dois pela frente aqui ó uma correntinha e aqui dois e é só repetir assim até o final então agora vou trabalhar com a linha branca novamente então aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha e aqui um ponto alto uma correntinha e aqui um ponto alto tá faço uma correntinha e vou fazer esse ponto que está na frente ó faço uma correntinha e vou fazer o que está aqui atrás novamente ó ok aqui faço um ponto alto um ponto alto uma correntinha e James uma correntinha e faça os três aqui atrás e assim eu vou até o final então aqui com a linha azul novamente tá então aqui o ponto alto um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha tá então agora é só fazer da mesma forma que eu fiz aqui tá então vou pegar aqui por trás e pega aqui o ponto azul uma correntinha novamente aqui por trás pego o ponto azul pulando o ponto branco aqui ok e é só seguir fazendo assim tá bom então agora é só seguir fazendo da segunda carreira em branco tá então aqui é a primeira essa onde tenho esse ponto alto é o segundo tá então é só vocês repetirem tá bom então aqui eu vou fazer um ponto alto alto então vocês olham aqui ó tá aqui é como se tivesse três pontos então aqui no seguinte eu faço uma correntinha e vou pegar aqui por trás ok então aqui ó nessa mesma direção tá aqui então 123 123 tá eu pego aqui por trás tá e pego aqui o ponto faço um ponto alto uma correntinha aqui pela frente um uma correntinha correntinha 2 uma correntinha e 3 uma correntinha e novamente ó nessa mesma direção aqui dos quadradinho aqui nesse espaço eu pego aqui o ponto seguinte e faço aqui um ponto alto ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então aqui eu já cortei os fios branco tá e agora a gente vai fazer um acabamento se caso vocês quiserem fazer descanso de panela ou suplá ou almofada ou que seja um tapete tá bom uma correntinha eu viro aqui no azul eu pego nesse espaço aqui no branco eu pego no espaço tá um ponto baixo eu vou trabalhar somente com o ponto baixo aqui tá então aqui ó no mesmo espaço do azul eu pego no branco eu pego no branco eu pego no branco tá um ponto baixo e aqui no espaço seguinte do azul e aqui no mesmo do branco um ponto baixo um ponto baixo olha só ele vai ficar assim ó um azul e um branco e assim até aqui no final tá vou fazer sempre dessa mesma forma então eu pego coloco aqui a minha agulha tá no mesmo espaço do azul e no espaço seguinte do branco tá sempre vai ficar assim tá bom então aqui ó no ponto seguinte eu coloco a minha agulha aqui ó tá nesse espacinho aqui faço um ponto baixo então aqui ó eu pulo o branco e vem aqui e faço no mesmo espaço de espaço ponto baixo então no espaço ponto baixo então no seguinte a mesma coisa ó tá e vou fazer o ponto baixo desta forma dois pontos baixos para cada quadradinho tá então aqui no final aqui no azul ficou um quadradinho inteiro aqui no branco ficou apenas meio quadradinho tá então aqui nesse mesmo aqui nesse mesmo aqui o lugar ó pegando branco junto tá aqui eu faço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo nesse mesmo lugar duas correntinhas e vou repetir mais dois pontos baixos ok agora aqui no seguinte eu vou repetir mais um ponto baixo ok agora aqui no seguinte eu começo novamente então aqui o azul tá e aqui no branco agora agora aqui eu faço um azul aqui no mesmo lugar e o branco eu faço no seguinte a mesma coisa tá bom e aqui eu sigo fazendo no espaço azul e no branco no mesmo mesmo espaço azul e no branco no seguinte tá peraí deixa eu pegar aqui direitinho aqui tá bom e vou fazer até aqui então aqui terminou da mesma forma ó um quadradinho inteiro do azul e metade do branco tá então vou fazer a mesma coisa ó faço mais dois pontos baixos duas correntinhas e dois pontos baixos ok aqui eu começo novamente tá eu pego aqui um faço um ponto baixo no branco pra cá e pego nesse espacinho fazendo no mesmo quadradinho do azul ok ok aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui no mesmo lugar colocando o branco pra cá faço um ponto baixo no seguinte um ponto baixo coloco o branco pra cá e faço no mesmo lugar ok aí vai ficar assim ó e aqui para terminar eu venho aqui no cantinho pegando os dois tá um ponto baixo novamente mais um ponto baixo duas correntinhas aí eu venho aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo aqui eu posso cortar o meu filho então aqui eu fiz assim então aqui eu fiz assim um ponto baixo uma correntinha e um ponto baixo e aqui é o avesso aqui é o direito então esse lado ficou assim e esse lado assim então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau